E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Edu, e saiu mais um vídeo aí do Farm Simulator 19 aí, que vai lançar dia 20 de novembro galera, esse mês aí, agora parece que a gente tem que transportar o leite, agora o caminhão do leite não vem mais a nossa fazenda, parece que a gente agora tem que levar o leite e vender, beleza galera, vídeo bem rapidão aí, espero que vocês gostem, deixe seu gostei, deixe seu comentário, valeu! E aí 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 E aí